Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui de frente para a polícia militar Eu vim aqui para tentar falar com o tenente, ele não está cara, sobre aquele cara hein mano Foda isso, ele não está aqui mano, eu queria falar com ele, tá ligado? Só que a gente vai ter que deixar para outro dia velho, aparentemente ele não está por aqui Uma coisa, eu quero mostrar para vocês, cara, vocês vão ver algo que vocês nunca viram antes mano Vocês estão vendo aqui, caramba, tem uma quantidade boa de casa aqui para comprar Olha o tanto de casa mano, que dá para comprar mano, olha isso aqui velho Olha esse aglomerado de casa para comprar aqui para cima bicho, carai mano, é muita casa velho Então o que eu estou pensando em ali, naquelas ruas, e dá uma checada, tá ligado? Qual o valor dessas casas que estão ali mano, que a gente ainda não tem casa, tem carro mano, não tem casa, tá ligado? Deixa eu botar o GPS aqui, botar o GPS, a gente não tem casa mano, então vamos dar uma checada ali mais ou menos para ver quanto é o valor da casa Vamos passar devagarzinho aqui, não tem ninguém, de boa Eu quero ver quanto é que a gente tem que lucrar para poder pegar aquela casa mano Rapaz do céu mano, é muita casa tio Eu ainda não fiz a prova, 40, 40, isso, nossa passei no limite hein Quase que tomou, ah só tomei a multa mano, ah não velho Mil de novo cara, de novo Acho que eu to devendo uns 10 mil em multa lá mano, certeza velho E eu não vou pagar isso agora não, to sem dinheiro velho Tô com 5 mil cara, 5 mil, aqui é 120 Não, não é 120 não, é lá embaixo Eu to com 5 mil, eu tenho que fazer um dinheiro para pegar mano, não tem como, vai ser nesse vídeo aqui mesmo velho A gente vai ter que pegar uma graninha aí E tem que ser tudo legalizado velho Então, para ser legalizado A gente tem que legalizar, tá ligado Aí chegamos aqui nos condomínios Todas essas casas dá para comprar, todas mano, todas Eu nem vou olhar essa daqui, porque deve ser caro pra caramba Vou olhar as outras que dê para a gente comprar mesmo Essa aqui, a gente pode entrar ali dentro para dar uma olhada né mano O morador já deixou a porta aberta Vamos dar uma checada, olha o tamanho dessa casa mano Olha o tamanho disso aqui, vamos ver quanto é que é essa casa aqui para a gente comprar velho Nossa, olha aqui velho Não dá para botar um carro aqui dentro, só botar uma moto Tranquilamente, vamos ver quanto é que está a facada 4 milhões e 500 mil velho Você está ficando doido irmão, 4 milhões e 500 mil É, até que vale mesmo nesse local né mano Olha o tamanho dessa casa, tá ligado Olha o tamanhozão dessa casa mano Caralho, 4 milhões mano, de onde eu tiro esse dinheiro velho 4 milhões, você está ficando doido, eu quero uma casa mais humilde ali para cima velho Calma aí, 4 milhões é para... Bom, não tem como né, não tem como a gente tancar 4 milhões não, não vou nem olhar essas casonas aí mais não cara Pelo menos acaso mais humildezinha Pelo menos acaso mais humildezinha, pá Vamos ver essa casa... não, essa aqui não Essa daqui ó, essa daqui da frente, isso aqui deve ser muito cara também mano Vamos soltar aqui rapidão só para dar uma conferida Vamos ver a facada, vamos ver a facada 4 milhões e 500 mil também Será que todas as casas aqui estão com o mesmo valor? Vamos checar mais uma aqui que seja bem pequena Tem umas pequenas para cá, lá para cima lá Pequena entre aspas né mano, esse lugar aqui tudo é caro né velho Aqui é um lugar caro, imagina esse casarão deve ser caro Essas casinhas, casinha entre aspas também desse mesmo valor Você não vai achar uma casinha mais ou menos em... nesse local velho Acho que essa daqui é mais ou menos né, só que tem morador ali né Não vai que o cara tá vendendo, ele só tá ali só estragando ali, fumando na parada velho Vamos ver quanto que ele tá querendo essa casa 4 e 500, ué mano, então tudo aqui é 4 milhões e 500 mil? Então eu vou ter que escolher uma casa dessa? 4 milhões e 500 mil, não tem nem como comprar uma casa dessa mano, 4 milhões Mas, eu tô com 5 mil já tem um mês mano Só se eu, porra, trabalhar 24 horas na polícia durante um ano Mas eu consigo pegar uma casa dessa Vamos olhar a última casa, última casa, vamos lá na parte de cima Nossa senhora, eu fui selecionando a casa mais ou menos Essa aqui é mais ou menos velho Mas ela não vende, quem vende é essa gigantona aqui É, não vai ter como guys Tudo aqui é mesmo valor velho 4 milhões e 500 mil, é tudo mesmo valor velho Esse local aqui de cima, o cara tem que ter money velho Muito money Então esquece isso daqui mano, esquece isso aqui Vamos ali embaixo na agência Vamos lá embaixo, 1, 2, 3 Que roupa, se leve a vez Por enquanto que a gente não fez a prova ainda da polícia A gente tem que fazer uma graninha, vamos fazer uma graninha Não pode ficar parado, senão a gente vai ficar sem dinheiro E aquele cara lá, eu tenho o número dele mano, ó Tá aqui o número dele aqui ó Telefone, ali ó 666-0454 Então eu tenho o número dele, já tá salvo aqui Será que ele tá aí mano? Será que a gente mete aquele caú só pra ver se ele tá aí e desliga? Vamos ver Ó, chamar Se tiver eu desligo Comara que ele não esteja mano, não atende não tio É, acho que ele não tá não, senão eu já tinha atendido já mano Mas esse número dele já tá salvo já Isso, não atende não, não vai atender não Deixa quieto Não vai atender, deixa quieto Chegamos aqui na agência de emprego Cara, colocaram mais 3 trampos de caminhão Só que Pra gente liberar Nossa senhora, quer ver? Deixa eu ver nossa habilidade Cadê a nossa habilidade aqui de caminhão? É Que habilidades A gente tá 4 de caminhão, ó 4 XP4 Agora que eu tô vendo, véi XP4 A gente tem que pegar level 20 Pra poder liberar No próximo level Ou seja A gente nem tem level 1 ainda Caraca, agora que eu tô vendo A gente não tem level 1, mano Nossa Tem de químico Tem de eventos Tem de machado Britadeira Tem várias Várias árvores de XP ali, mano Você tá ficando a doido, mano Aí quebrou nós Vamos meter um taxinho, né mano Vamos meter um taxinho Porque Taxinho é um bicho que dá um trampinho bom Dá um dinheirinho bom, mano Vou pegar o taxinho lá E também dá pra fazer um RPzinho, né mano Um táxi Então vambora Vamos lá pegar o carro lá Esse carro aqui a gente não pode trampar de táxi, não Aqui, ó Vambora, vambora Sabeidona Cheguei aqui no localzinho Numa boa Vamos trancar F5 Já tem o nosso Aqui é o cliente, já Vou pegar o nosso cliente Carrinho trancado Já pegar logo o táxi aqui, né irmão Cadê o táxi? Numa boa Meus veículos Não tem nenhum Vambora Vambora lá no nosso destino Já vamos pegar o cara, né mano Ih, pior que eu não sei o botão pra abrir o taxímetro, véi Desculpa aí, senhora Só que eu tenho um cara ali Um cliente ali, mano Nossa senhora Qual que é o botão do taxímetro? Hum, quebrou agora, hein Quebrou, quebrou Olha o cara aqui O cara que pediu táxi tá aqui Vambora, senhor É só atravessar a rua, senhor Oi, dá Ai Quanto chegou a coisa aí, senhor Tá precisando de ajuda aí? Ai, moço Ai, moço, caralho Nós já usamos Ué, mano, você chamou Ai, ai, ai Calma aí, calma aí, senhor Calma aí, eu só tiro meu carro daqui Quando você chegou aqui Eu acho que você me atropelou Eu? Que eu? Você adora, senhor Eu tava lá do outro lado da rua Eu vou ter que deixar meu carro aqui Senão eles vão te atropelar aí Ó, o cara louco aí O cara louco querendo brigar Sai, irmão Eu vou te meter a porrada Você sai, irmão É, pega esse carro seu e vai embora Você Que isso, véi Ai, ai, ai Deu ruim, irmão Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Ai, ai, ai Nossa senhora, meu Ai, 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 ai Moço, caralho Ai Eu vou chamar o Samu Calma, calma Ai, ai, ai Ai Ai, moço Ai, meu Deus Ai, chama o Samu Chama o Samu Chamei o Unimed, irmão Não tem Samu Chamei o Unimed mesmo Ih, rapaz Tá ruim aí Eu vou tentar empurrar meu carro aqui, senhor Nossa, cadê o senhor Que isso, que isso É o cara roubando aqui Sai daqui, irmão Sai daqui, irmão Deixa eu empurrar meu carro aqui, irmão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Acho que o Samu Não sei se o Samu Tá vindo, irmão Eu tô vindo o Sirene Tá vindo, eu acho Tá chegando, tá chegando Não tenho plano, mano Tô muito fodido Chegou, tá chegando Tá chegando Tá chegando É o Unimed que tá chegando, cara? Exatamente Ai, eu tô parido Mas é o que, né, mano É o que tem Senão você vai acabar, ó Aqui, senhor Ai, mano Samu Unimed Qualquer coisa Pelo amor de Deus Ai, que cede em alta Ajuda o cara aqui, senhor Só um minutinho Eu não sei, mano Eu cheguei aqui pra pegar ele De táxi E aí, do nada Esses carros Queria acupelar ele Não sei se ele tentou roubar Mas aí Ele tá aí no chão agora Calma, senhor Por gentileza Vai doer só um pouquinho, tá? O senhor vai sentir um gelo No seu corpo Mas é o anestésico Fazendo efeito Acho que ele perdeu Bastante Bastante Sangueia Só por gentileza Me acompanha Até a ambulância Acompanho sim, senhor Como é que é o seu nome, meu guerreiro? Tonhão Muito obrigado, senhor Tonhão É nóis, irmão Vai lá Boa memória Boa saúde Por gentileza Vou pedir por gentileza Sua identificação, senhor Deixa os caras verem agora, né, mano Já fiz minha parte Calma aí, tio Meu cara do caramba Pode sair com um bom carro daqui? Vai, irmão Vai, irmão Deixa eu sair do meu carro Tá doido O cara é louco, mano E aí, o cara ficou puto lá comigo Tá querendo vir atrás de mim lá De carro, ó Nossa senhora Ele ia vir atrás de mim, cara, velho Oh, que caralho Tá precisando de um táxi aí, irmão? Não, não, epá Eu tava querendo depositar aqui o meu dinheiro Mas já acho que tá taxado o banco Você sabe, por exemplo, que horas é que vai abrir o banco? É oito horas, irmão Tô precisando também de dar uma depositada aí Pode tá fechado Tá, que... Hoje em dia a cidade tá sempre em alta Então sempre vai haver roubos Dá pra você retirar o dinheiro ali se você quiser tirar Sim, sim Mas já cai a depositada Ah, pode cair Eu vou ter que esperar Vou ficar aqui esperando, né, mano Vou ficar aqui nesse lugarzinho aqui parado Esperando alguém Em vez de um táxi Assim que vem um táxi A gente vai e pega o cara do táxi Tá ligado? Do táxi Só dando grauzinho Só dando grauzinho Ó, ó, ó É que a polícia não tá aqui Ele fica só dando grauzinho ali Só... Só puxando Deixa a polícia aparecer ali Que ele vai ver, mano Caiu Ah, cara, lá embaixo Não deu pra ver cada sombrinha ali, velho Fala, pessoal Voltando aqui Estamos aqui novamente Já tirei o trampo de táxi, mano Eu fiquei uma meia hora Apareceu uma fucking alma, mano Que que é, tiozão? Você tá aí... Porra, parece que é louco, mano Deixa eu encostar meu carro aqui, velho Vou meter um caô nesse cara? Se liga, se liga Vamos ver se ele vai cair na minha E aí, irmão Deixa eu te dar um papo aqui, mano Não sei se você tava aí agora É que os canas acabaram de passar aqui Tá ligado? Os canas Você viu os canas passando? Então, mano Fica esperto Que eles tão atrás de um carro Que eles tavam aí agora Tá ligado? Um carrinho laranja Não sei Mas até igual É parecido com esse aqui, mano É parecido com esse É a minha morta ali, mano A minha morta ali Fica esperto aí, tranquilo Fica esperto aí, tranquilo? Não sei Se você ficar bobeando na praça aí O bagulho fica doido do celular, mano Fica esperto aí, mano Pode botar, hein? Pode girar aqui O que o cara fez aí pra meter bala nele? O que é o negócio? O que o cara fez lá pra meter bala nele lá? Rapaz, não sei não Mas acho que eles mandaram parar Eles não pararam, tá ligado? Mas os caras desceram o aço nele, mano Aí tem que ficar esperto com isso aí, mano Qualquer coisa aí dá um toque aí no salvador, mano É, então cuidado aí Cuidado com essas mortas aí perigosas, mano Os caras estão doidos, filho Se você tá embora, mano Eu vou só fazer um apagamento e já vou Porra nenhuma, velho Não vi nada daquilo ali, tá ligado? Não vi nada daquilo, mano O cara chegou com o carrão ali Deixa eu ver, namoro Quantas lutas eu tenho, velho Não é aquilo lá, não? Olha lá, olha lá A rola da aranja ali É, então É parecido com aquele ali, mano Tem que ficar esperto Tem que ver com aquele cara ali, mano Olha, veja se é ele Vê se é ele Vê se é ele que tava fugindo Nada da vida, velho Acabei de vim Tá uma parada, mano Se liga, vamos ver Cadê uma volta no cara lá A placa do carro, mano A placa do carro no final era YU, mano A parada assim, velho Aí era pra chamar a polícia, tá ligado? Tem meu carro aí, caralho É o que, irmão? O que que tá falando do meu carro aí? Seu carro? Não, não Acho que você tá enganado aí Ah, não Eu vi bem aí vocês falando aí Placa YU aí Não sei o que Não, mas várias placas tem YU Talvez não seja seu carro Mas a minha termina com YU É porque ele tá falando ali Que tava andando um tiro aí Num carro laranja Aí eu falei Ah, pode ser aquele ali, tá ligado? Aí ele falou que a placa era YU Ah, eu já não sei, né? Eu vou lá, mano Tem que comprar umas paradas Que eu tô com foda Caralho Caralho E eu ganhei a parada Nas costas do outro Ele que nem entendeu, tá ligado? Tá ligado? Um poezão aí Dá 25 demais Coetado, irmão Diga que você tiver dinheiro Comprar um carro desse aqui, mano Nem empine esse carro aí Diga que você tiver dinheiro Comprar um carro desse aqui Você me fala, irmão Então empina aí Quero ver Isso aqui não é moto não, irmão Acho que é um carro, tio Ah, para Carro que empina é coisa de Idiotinho, rapaz Pintou o carro da cor do cabelo Exatamente Pintou o cabelo da cor do carro Eu pintei o carro da cor do cabelo Quando é que vai amadurecer, hein? Vai ter bacate Eu tô parado no sol Porque é pra isso mesmo Se ficar muito tempo parado Vai empodrecer Eu perguntei pra vocês aí, mano Vocês sabem de que tem uma mecânica ali, mano? Cara, ele tava pela rua aí, mano Mas eu chamei ele também Aí lá Apareceu Tava precisando dele também Lá na bicicleta Abó de creme Meu cabelo tá meio soltinho ali O vidro quebrou aqui Ah, esse vidro Para mim tá inteiro, hein Como é que tu quebrou esse vidro aí? Então, mano Eu fui fazer uma curva pra direita Esse carro é teu ou tu roubou aí? Ih, tiozão Parar dessa aí O lugar de roubar, irmão Deixa eu ver a placa aqui Eu vou chamar a polícia Esse cara tá muito estranho Esse carro aí com vidro quebrado aí Ah, e você falou que só sua placa tem Y aí A minha também, irmão Não, mas não No final Não, não Não, mas olha aí Eu me enganei Mas é um H, ó Eu lembro de você de cabeça Na olhada É um H Ah, então Então é tu que tá dando tiro aí, né? Por isso que esse vidro tá quebrado aí Não, não Eu falei que o carro era meio laranja Vou até perguntar aos PM aí Quando eles passarem aí, mano Perguntei pra você ver isso Ah, mas pode ser verde Pode não amadureceu ainda Depois com a laranja Não, o bagulho é com vocês aí, irmão Cuidado aí Cuidado que o carro é nervoso, ó Não é eu que tô acelerando não Ele tá querendo sair sozinho, ó É, rapá Esse vidro quebrado tá estranho Eu vou ligar pra polícia aqui Que polícia o quê? Tio, eu falo aí Porra de polícia, caralho O cara achou um mecânico, velho Pra dar uma consertada nisso aqui Eu preciso de grana E tem uns PM aí, sim Que eu acabei de ver E passando lá no fundo, velho Os moleque tomaram meu tempo pra caramba ali, velho Cadê? Ah, eu vou meter um caminhão, mano Tempo que eu não faço um caminhãozinho, cara Um caminhãozinho de lei, tá ligado? Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? O caminhão está lá em Barrancho Mas antes vamos passar uma mecânica Se tiver alguém na mecânica ali Eu vou chegar lá e vou chamar o cara, tá ligado? Se alguém me atender, tudo bem, né? Se não me atender, tudo bem, né? Novamente Não tem mecânico, velho Fui ali no hospital Agora que eu vi o cara esse dia Estou lá em cima Eu fui ali na oficina ali Chamei o mecânico e ninguém atendeu, velho O que eu vou fazer, mano? O que eu vou fazer? Bater um racha Bater um racha com aqueles caras não dá, mano Até porque aquele carro lá Meu Deus do céu, né? Os caras estão uns carros top Cuidado aí, mano Gostar aí E aí, mano, tudo bom? Até o momento sim, mano Nossa, hein, cara Que danado seu é É lindo, hein? É, mano Anos e anos trabalhando Pra deixar esse fuscão seu Tá top também, mano Pagou quanto esse fuscão aí? E esse motorzão pra fora aí, mano? Isso aí é pra dar uma respirada Na criança O fuscão do cara é bonito, hein, mano Rapaz Top pra caramba, mano Isso aí não vai abrir, não, velho? Então, brother E esse carro aí, cara? Nossa, cara Muito lindo, mano Tô ligado, mano Pô, cara Falou três vezes, velho Nossa senhora Aí sim, hein? Porra Tá com problema? Esse fuscão aí, mano Rasconde Ué, mano Ué, mano Comprei Ganhei de um rapaz ali Nós fizemos uma aposta, mano Vamos parar ali na garagem Nós trocamos uma ideia, pode ser? É, mano Vamos parar lá Ou você tá Eu tenho que esforrar Tá ligado? Eu tenho que ali fazer um trampo Pois é, mano Fuscão aqui, ó Eu falei, rapaz Nós fizemos uma aposta, mano E tal E ele falando assim Que o São Paulo Não ia ganhar do Corinthians Eu falei que ia Aí o São Paulo ganhou do Corinthians Aí eu ganhei o fuscão Ô, louco Aí sim, mano Bela aposta, hein? E se você perder Você ia dar o quê? Uai, mano Aí eu tinha que pagar, né, mano Tinha que pagar o valor do carro Mas só que Aí eu ia rodar no carro Não ia ter o carro Só que o São Paulo ganhou, né, mano? Pode crer, mano Pode crer Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que ali trampar no caminhão Mas valeu aí, irmão Não, mas aí sim Mas qual que é o seu nome mesmo, mano? Meu nome é Tonhão, irmão Qual que é o seu? Ah, bota fé Meu nome é Robert Tonhão Então, mano Aí qualquer coisinha Nós trombar na cidade Qualquer coisinha, hein? Valeu, mano Falou Caralho, tiozão Fuscando o cara Arrastando no chão, mano Ó Arrastando, tio Arrastando, arrastando Será que a gente ganha Desse cara no racha? Não tô Botei turbo, não, hein? Será? Deixa eu encostar dentro aí É, irmão Quer um rachinho aí? Valendo a grana? Ah, mano Mas você tá ligado Que esse seu aí Ganha, né, mano? Motorzão aí pra fora Deve ser um V8 Que isso É só aparência E ganha, mano Ah, para, cara Fusquinho aqui, ó Motor de geladeira, cara Que isso Tá ligado que você Deu um atonado Nesse fuscão aí, mano Dá um papo Nada, mano Nada Ó, e se você quiser Ir só na brincadeira mesmo Só ir valendo Só pra ver Pra ver qual que é o my route Você que sabe Só que eu tô meio que sem dinheiro Vou pegar a retinha Beleza Tô meio que sem dinheiro, mano Nossa, essa crise aí Tá fodendo com todo mundo, mano Pode crer, mano Pode crer Também tá osso pra mim aqui Vou pegar a reta do hospital ali Vamos ver Calma aí A gente vai fazer um racha Que é ilegal, mano Se ficar parado em sinal Não vai adiantar em nada, tio Vou pegar essa retona aqui, ó Essa retona aqui Dá pra ver, hein Será, mano? Esse cara vai ganhar comida de mim? Esse carrinho dele? E que meu fuscão vai ficar pra trás, mano Que nada, mano Meu carro não tá correndo muito, não Calma aí Calma aí Deixa o sinal fechar Quando ele abrir de novo A gente vai, demorou? Aí sai até fogo, cara Você tá... Caralho, meu carro Ficou três horas pra trair Pra sair, mano Não é, fuscão Deu muito pra você, não, hein, fuscão Nossa, a polícia tava lá atrás, mano Ainda bem que ela não viu, velho Ué, fusquinha não aguentou não, hein, mano Esse fusquinha aí tá... Tá tendo que beber um pouquinho mais de leite Pra chegar em nós Porra, mas também é covardia, né, mano Olha só, velho Este carro é um pouco confusca, velho Você tá doido, velho O cara nem chega aqui, mano Vou parar aqui no cruzamento aqui E vou esperar ele chegar, mano Porra Deu nem graça, mano Deixa ele vir, mano Deixa ele vir, mano Tá vindo o bichinho subindo Ah, caralho Foi quase, foi quase Quase que o cara ganhou, né, mano Porra Foi quase, hein, irmão Foi quase, hein Dá nem pra brincar, cara Você tá doido A frente dele chega Levanta o solto Os pipocão aí Nesse escapamento Você tá doido Pode crer Eu tive que fazer isso aí Meio escondido Porque eu tô querendo entrar pra polícia Tá ligado E aí se eu só pego Fazendo isso aqui Já era, né, mano Eu posso até fazer Depois de entrar Mas antes não Antes não pode, não Tem que ser depois Deixa eu te falar Eu só acho, então Que não vai ser dois Então na polícia Porque eu também Tô querendo entrar Ah, então fica espeso aí Não faz nada de errado, não Se eles pegarem Tem que andar certinho, né, mano Exatamente Tá certinho Que se andar Se andar um pouquinho torto Aí, rapaz Aí a conversa é diferente Pode crer Deixa eu ir lá, mano Deixa eu pegar aquele caminhãozinho lá Que eu ganho uma grana Então beleza, então Seu Tonhão É, nós Falou, irmão Belo carro, hein É, nós Caralho, velho Ainda bem que o SPM Não pegou nós, né, mano Fá arriscado Fá arriscado, mas Deu pra testar o carro, mano Meu carrinho tá meio Batido, né Mas fazer o quê? Que isso? Que forra foi essa, mano? O que que aconteceu, velho? Aí me quebra, mano Ah, mano Que que é isso? Que aconteceu, velho? Meteram a porrada no meu carro, mano Caralho Ficou tela preta, mano Com o cara batendo no meu carro Deixa eu ver se meu carro tá funcionando ainda, mano Que mecânico eu não tenho Eu tô chamando o mecânico Caralho Por que que ele abateu no meu carro, mano? O bicho sumiu, velho Olha a polícia ali na frente Olha, uns caras correndo ali, velho Será que foi por causa disso? Nossa Olha ali os canas Caralho, mano Nossa, encostaram Foi um ônibus ali, velho Calma aí, mano Por causa de vocês aí O cara batendo no meu carro, porra Pariu, mano Os caras deram tiro de borracha no cara O americano foi Batendo no meu carro, velho Olha a fumaceira saindo do motor Vai, vai, vai A polícia vai ver o desse carro, mano Ah, mano Tomara que não dê nada, né, mano Vou falar que eu tô chamando o mecânico Meu carro está normal Vocês não precisam reclamar Caralho, velho Esses caras não me pararam agora Não me pararam nunca, mano Olha isso Como é que tá a situação do meu carro, mano Deixa ele passar na frente Deixa eu sair normalzinho aqui Deixa eu encostar meu carro Tranquilamente Deixa ele aqui Deixa eu chamei o mecânico O mecânico não dá jeito Deixa eu trancar esse carro Pronto, veículo trancado Então, guys Eu vou ficar com o vídeo por aqui Eu ia fazer um negócio de um caminhão Mas ia demorar muito, tá ligado? Acho que não tinha necessidade disso A gente vai tentar semana que vem Eu vou tentar, tá? Na semana que vem Já farei essa prova E tentar entrar pra polícia Aí já começa com os vídeos De óleo pra ir de polícia Aí sim Aí vai ser outra coisa, tá ligado? Aí a gente vai ganhar Uma graninha boa, tá ligado? Então Deixa aquele like Compartilhe Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo